a beleza fala galera eu comprei aqui o fone pulselite toque toque mais para testar o o áudio dele bora lá então o 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